Fui usar um atalho e fiquei preso sem querer na parede. Ai merda... Bem, se eu só... Eu sabia que eu não ia conseguir sair daqui por mim mesmo. Nha! Irmão! Você está preso na parede! É uma longa história. Oh meu Deus! Segure aí! Eu vou lhe puxar! Não se preocupe! Eu o colocarei de volta no lugar depois! Você tem certeza? Eu acho que ouviu o barulho de alguma coisa quebrando. Eu vou tentar de novo no outro lado! Me desculpa! Não se preocupe, irmão! Eu irei encontrar alguma forma, não importa o que aconteça! Parece que tudo que eu tenho pra puxar agora é a cabeça! Espera, espera, espera! Esperem um minuto! Isso acabará logo! Pepe, por que você não chamou um especialista? O que você fez? Não pergunte! Ok! Tanto faz! Deixa comigo! Acho que eu vou ter que ser um pouco mais cuidadoso com meus atalhos! Uau! Obrigado, Undyne! Me chame a qualquer hora! Que precisar de ajuda! Tchau! 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 Tchau!